Olá pessoal, sejam super bem-vindos aqui no meu canal. Eu sou a Mari e hoje eu vou estar preparando para estar compartilhando com vocês uma receita muito saborosa. Eu tenho certeza que muita gente gosta dessa receita aqui, tá? Hoje eu vou estar preparando uma fava branca completa, bem gorda, sabe? E bem incrementada, gente. Então, para essa minha fava, quais os ingredientes que eu vou estar precisando aqui para o preparo? Bom, eu vou estar precisando aqui, gente, da fava. Essa daqui eu já limpei, já tirei as que estavam estragadas e já lavei também para facilitar, ok? Vou estar precisando de costelinha. Estou usando também aqui o pé, né? Pé do porco, a orelha. Se você não gostar dessas partes aí, gente, é opcional. Você vai usar o que você quiser na sua fava, ok? E vou estar precisando aqui da calabresa, cortada assim, rodela, sem aquela pelezinha, tá, gente? Cheiro verde, cebolinha, à vontade. Vou estar precisando de óleo. E vou estar precisando também de colorau, açafrão e tempero baiano também, a gosto. E vou estar precisando de um caldo de bacon. Isso aqui é aquela partezinha do bacon que muita gente desperdiça. Eu guardo para colocar no feijão, né? Para dar um gostinho a mais. Aquele corinho, gente, olha só. Dá para aproveitar, ok? Pimenta de cheiro, pimentão amarelo e pimentão verde, alho picadinho e cebola. Então, bora preparar essa maravilha de receita. Primeiro, gente, eu vou começar... Eu tenho aqui a minha panela com água e eu vou colocar essa fava para ferver durante 25 minutos nessa panela, que é para tirar o amargo da fava, ok? Tem gente que coloca na pressão. Eu não vou colocar na pressão porque eu tenho a ideia de colocar a fava depois para cozinhar com esses ingredientes aqui. Então, se eu colocar para cozinhar na pressão para tirar o amargo, eu acho que ela vai cozinhar bem antes dessas misturas aqui, ok? Então, eu vou fazer do jeito mais fácil que é colocar 25 minutos no fogo e daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês como é que eu preparo essa fava. Voltando aqui, gente, olha, a minha fava já deu uma cozida, né? Para tirar aquele amargo. Eu falei que eu ia deixar 25 minutos. Na verdade, eu deixei 30 minutos, tá? No fogo. Mas, se você tiver com mais pressa, você leva na pressão e quando começar a chear, você deixa até uns 10 minutos, tá? Agora, eu vou desligar aqui e vou escorrer aqui essa água aqui, tá? É super importante você estar desprezando essa primeira fervura da fava para poder sair o amargo, ok? Então, até daqui a pouco. Eu já lavei, lavei e escorri a minha fava, tá? Quando você for escorrer a sua fava, dá uma boa lavada nela, tá bom? Agora, o que é que eu vou fazer, gente? Vamos para a segunda etapa aqui da nossa receita. Quando ela dá aquela pré-cozida, né? Ela solta essa casquinha, né? Você pode estar tirando também, viu? Na pressão, ela solta bem melhor, tá? Mas não tem problema nenhum, não. Agora, o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar aqui a minha panela de pressão, né? E vou acrescentar aqui a fava, opa, né? Agora, eu tenho aqui, eu vou colocar junto para cozinhar com a fava, né? A fava, a costela, vou colocar uma boa parte aqui dessas misturas, né? O tanto que couber aqui a minha panela, porque eu não sei se vai dar para estar colocando tudo. Opa, então vamos lá. E também vou estar colocando uma folha de louro, tá, gente? Essa folha de louro aqui já está lavada, porque ela é assim mesmo, feinha. Eu já coloquei aqui os ingredientes, né? A costela, o pé de porco, a orelha, coloquei essa quantidade. Eu não coloquei tudo, né? Porque não vai dar na minha panela. Então, o que sobra aqui, eu vou guardar para estar fazendo uma feijoada, tá, gente? Agora, eu vou vir aqui com a água. Eu coloquei a folha de louro também, tá, gente? Olha, essa quantidade de água, agora eu vou levar para cozinhar. Depois eu falo para vocês quantos minutos eu vou estar deixando na pressão, ok? Oi, gente, voltando aqui. Eu, a minha fava já está cozida, né? A costelinha também, os outros ingredientes também. O tempo que isso aqui ficou na panela de pressão, gente, ficou 45 minutos, isso mesmo. Olha só, já está tudo cozido. Eu também, coloquei os corinhos do bacon, tá, gente? Eu tinha esquecido. E eu também, durante o tempo que ela teve na pressão, eu tive que abrir uma vez para ver e colocar novamente na pressão. Por isso que eu estou contando o tempo certinho para falar para vocês. 45 minutos somando, ok? Agora, o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar essa minha panela aqui, e vamos fazer aqui a terceira etapa aqui da nossa fava, tá? Agora eu coloco aqui um pouco do óleo e vou colocar a calabresa para fritar e depois, e também vou refogar aqui o restante do tempero, né, gente? Vamos começar a preparar isso agora. Vamos deixar dar uma aquecidinha aqui, legal. Prontinho. Acho que já dá para colocar a nossa calabresa. Vou colocar aqui a nossa calabresa para dar uma fritadinha. Agora, gente, eu vou colocar a cebola. Agora, eu vou acrescentar o alho, ok? Gente, se vocês quiserem, você também pode estar colocando a calabresa junto, logo no início, para cozinhar junto com a fava, tá? Não tem problema. E se você também quiser acrescentar aqui bacon, fique à vontade. Agora, eu vou deixar isso aqui dourar bem legal. Já deu uma boa douradinha aqui, né, na calabresa, cebola e no alho. Agora, eu vou acrescentar o cebeirinho seco, tá, gente? E vamos dar uma misturadinha. Isso aqui vai dar um tchan a mais aqui, para a nossa pavinha. Agora, o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou colocar a minha pava nesta panela aqui, ok? Veja, eu já mudei, né, daquela panela. Coloquei aqui junto com a calabresa. Já ficou com essa cor, gente. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar os pimentões, né, e a pimenta de cheiro. Vamos lá. Isso vai ficar muito bacana. Isso fica super, super gostoso, viu, gente? Se você preferir, você também pode estar cozinhando a costelinha, né, o pé de porco, é, separadamente da pava, tá, gente? Você faz como você achar mais fácil. Agora, eu vou vir com a minha cebolinha. Pode, eu posso colocar bastante, aqui eu gosto, né? E com meu cheiro verde, tá, gente? Olha que legal. Isso aqui tá tão bonito, o cheiro tá incrível, gente. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, aqui, o meu caldo de bacon. Eu dissolvi aqui nessa água, né, coloquei pra ferver. Agora, eu vou colocar aqui um pouco, tá? Não há necessidade, aqui, no meu caso, de estar acrescentando mais sal, tá? Já provei, tá no ponto certinho. Agora, eu vou deixar cozinhar aqui, mais uns de 10 a 15 minutos, tá, gente? Aí, eu volto pra estar finalizando aqui, essa fava. Voltando aqui, olha só, gente. A minha fava já está no ponto, né? Ela ficou super, super cozida. Eu não deixei mais de 10 minutos, não, tá? Porque já está no ponto certinho, porque ela já cozinhou bastante, né? Olha, a minha ficou bem, bem cozida mesmo. Se você quiser uma fava um pouco mais durinha, é só você estar deixando menos tempo na pressão, tá? Olha, agora eu vou desligar aqui o fogo e vou mudar aqui dessa panela pra outro recipiente, ok? Olha só, gente. Acabei de mudar da panela, né? Passar da panela pra esse recipiente. Ficou super bonito. Eu usei pra decorar o cheiro verde e a cebolinha, tá? É opcional, mas fica muito bonito, viu, gente? E olha só que delícia de fava, gente. Que maravilha. Eu também montei aqui um pratinho exagerado, um pouquinho exagerado, né? Pra mostrar aqui pra vocês, olha. No caso aqui, eu tenho o arroz branco com a fava e tenho o purê de batata. E olha como ficou bonito esse prato, né? Lembrando que o purê de batata, ele não combina muito com a fava. Eu acho, né? Mas vão comer assim mesmo aqui em casa. Então é isso, gente. Essa foi a minha dica de hoje. A minha receita de hoje. Fava completa. Fava branca. Uma fava super gorda, bem incrementada. Nada light, né, gente? E fica uma delícia. É igual uma feijoada. Pode ser chamada também de feijoada branca, né? Porque contém praticamente todos os ingredientes que vai na feijoada, né? Tirando o feijão, que é um feijão que é a fava branca, né? Ou melhor dizendo, não é um feijão. Então é isso, gente. Essa foi a minha dica de hoje. Se vocês gostaram aqui dessa receita, dessa minha fava branca completinha, não esqueçam de deixar o seu like. E vocês que ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam. E não esqueçam de estar ativando o sino de notificação, que é super, super importante, tá, gente? E curta bastante. Compartilhe com os seus amigos, tá? E não esqueçam de estar me seguindo também nas minhas redes sociais, como Facebook e Instagram, ok? Então, gente, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e bom apetite, tá, gente? Tchau, tchau!